Oziel, nessa parceria com o Milton, aqui em Serra Dourada, você teve uma expressiva votação. O que você, como constituinte, pode fazer com o Serra Dourada pelo que já fez? Primeiro quero parabenizar o Milton, é o primeiro mandato dele. Era um desejo da população trazer o Milton para a Prefeitura. Eu, como deputado, que tinha mais de 3 mil votos aqui, tenho trabalhado também para ajudar ele, o grupo dele, os nossos vereadores na Câmara, trazer obras, como estou trazendo agora, uma praça para a juventude aqui de Serra Dourada. Vamos trazer também postos artesianos, encarnação para trazer água para a população da zona rural, trazer energia elétrica, trazer benefícios para a Serra Dourada. Nós precisamos cada vez mais fortalecer o município, que os municípios têm sofrido muito com essas crises, seca, dificuldade, baixa da receita, e eu sei que fui prefeito. E agora, como deputado federal, eu estou trabalhando para ajudar o Milton a fazer uma grande administração, até porque o Milton é um homem empreendedor, uma pessoa que tem lutado e gerado muito desemprego na empresa dele. E agora, como prefeito, tenho certeza que agora ele é prefeito de todos, e ele precisa trabalhar muito e precisa das forças do deputado Oziel, do governador Jacques Wagner, da presidente Dilma, para que Serra Dourada possa receber mais indústria, mais negócios, mas principalmente a infraestrutura da cidade, que é a luta do Milton na educação, na melhoria da zona rural, levando água, energia elétrica, e é isso que nós vamos fazer como deputado federal.